vai começar o nosso Papo de Trader e olha só sempre eu tenho bons convidados aqui ou são alunos que estão iniciando do zero alunos intermediários o alunos que estão nível altíssimo dentro do Day 3 ou também convidados sem ser alunos mas que agregue muito valor aqui para você que está ouvindo o nosso Papo de Trader nosso Papo de Trader de hoje vai ser muito especial e eu quero que você me conte o que achou desse Papo de Trader hoje lá no meu Instagram arroba Herman Grebe arroba Herman Grebe isso mesmo vai lá e manda um direct fala cara curti para caramba não curti enfiou gostei ou não gostei me ajudou não ajudou beleza combinado então vamos para mais um Papo de Trader Christian seja bem-vindo do mundo cara estamos ao vivo aqui ó mais de duzentas e caraca velho duzentas e poucas pessoas aqui no YouTube no Instagram a somatória dos dois logo logo vai entrar mais pessoas sejam todos bem-vindos galera boa noite a todos vamos começar Christian o cara que vai me acompanhar um tempo ele vai contar aí ele fez arena fez desate tá na última mentoria agora hoje ele esteve mentoria comigo enfim foi muito show quero entender um pouquinho da história dele que vai ser bom para vocês vocês vão se identificar e esse é o esse é o esse é o objetivo daqui você se identificar com a história dele e com o crescimento dele na carreira com que ele quer para a vida dele aliás contando um pouco do que ele faz com a rotina dele então isso aí Christian seja bem-vindo manda ver eu acho que você não tá vendo a galera também não importa só eu você aqui e eu vou te transmitindo aqui eu vou transmitindo aqui para vocês se tiver alguma pergunta aí no final tal vamos lá de onde você é sua idade se casado tem filho o que você faz e como que você encaixou o o day trade aí no seu dia a dia beleza primeiramente boa noite a todo mundo aí é um prazerzão tá aqui falando com você realmente é além de ser um prazer ser uma honra tá com você aqui isso é isso que você é um cara muito humilde mas é é de verdade uma honra e é uma coisa que eu fiz uma visualização de que isso um dia ia acontecer e tá aí hoje aconteceu impressionante cara esse negócio da visualização funciona ali pelo chat era sempre pelo chat e hoje eu tô aqui falando contigo assim é muito gratificante isso bom falar um pouquinho da minha história é meu nome é Christian Barizo eu tenho 47 anos de idade eu sou empresário sou casado há 11 anos eu tenho um filho de 9 anos e a minha vida profissional toda começou numa empresa familiar uma construtora de pequeno porte isso trabalhava para eventos imobiliários a gente fazer muitos estandes de vendas eu fiquei 20 anos isso por conta da minha mãe que é arquiteta resolveu abrir essa empresa tem 20 anos essa empresa até 2018 e aí depois eu resolvi sair e entrei como sociedade numa outra empresa chamada alcance construtor aqui no Rio de Janeiro junto com outros dois sócios é uma empresa de médio porte a gente trabalha com na área residencial comercial shopping center então eu trabalho como diretor administrativo cuido do RH DP e... show eu acho que deu uma caída isso me dá um pouco mais... certo voltou 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 então parei aonde? vocês ouviram o que eu... você é diretor administrativo diretor administrativo então cuido do RH, DP financeiro, marketing, jurídico E eu tenho os outros meus dois sócios, um é diretor comercial e o outro é diretor operacional das obras, em cura das obras. Sendo diretor administrativo, isso me sobra um pouco mais de tempo para poder estar ali operando o day trade na parte da manhã. Bom, quando eu saí da minha empresa familiar, eu vendi a minha parte para a minha mãe e eu fiquei com uma grana na mão, assim, simplificando e resumindo um pouco a minha história. E aí eu pensei, poxa, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu queria procurar alguma empresa que me trouxesse uma rentabilidade maior do que essas que os bancos normalmente apresentam para a gente. E aí eu estudei um pouco, era muito leigo no negócio, entrei numa empresa em 2019. Coloquei um bom dinheiro lá e, cara, infelizmente caí num golpe. Perdi uma boa grana, fiquei lá durante seis meses, mais ou menos, perdi uma boa grana. E, sintetizando bem a história, saí de lá machucado, chateado e com capital menor. Mas eu falei, poxa, não posso parar, né? Será que eu vou desistir na primeira pancada? E eu sou um cara muito de insistir naquilo que eu imagino que vai dar certo. E aí procurei uma outra empresa que também me desse rendimentos bons, achei essa empresa e aí, só que eu fui um pouco mais a fundo, conheci as pessoas, os donos, a empresa, conheci a parte, conheci as operações. E aí entrei pequenininho, fui crescendo, fui tendo retorno e tal, fiquei mais ou menos um ano nessa empresa. E a empresa paralisou em setembro de 2021. E aí eu, mais uma vez, fiquei com uma grana presa lá e aí falei, cara, eu não quero mais saber de empresa que dá rentabilidade. Eu quero agora fazer por mim mesmo. Eu quero fazer a minha rentabilidade. E aí eu falei, bom, eu tenho que procurar um curso. Agora, pô, será que esse negócio de mercado financeiro, eu nunca tinha nem imaginado, nem imaginava que era pra mim. Será que é bom? Será que é pra mim? Será que eu vou aprender? E aí, com esse pensamento, comecei a mexer no Instagram e tal, caiu o Herman na minha mão. Que legal, que massa. Só que eu tava muito machucado, né? Assim, com os dois pés atrás, eu falei, cara, e será que esse Herman é de verdade? Será que, de fato, ele é um cara, mais um golpe que eu vou cair? Não é possível. E aí comecei a te acompanhar um pouco. Aí eu falei, pô, o cara tem consistência de ganhos. Pô, o cara tem alunos transformados. Pô, o cara tem uma bagagem, eu fui no LinkedIn, eu falei, tem uma bagagem, o cara trabalha em grandes e grandes empresas, grandes bancos. Falei, pô, não é possível que seja um charlatão qualquer. O cara não mostra carro, viaja pra Dubai, nada disso. Falei, pô, eu vou postar nele, eu vou nele. Aí, em outubro de 2021, eu comprei a Arena Indesat. Comprei no novo, hoje. Outubro de 2021. 21, cara, faz tempo, hein, meu? Mais de um ano, cara. Aí, mais de um ano. E aí, em novembro, surgiu a oportunidade do teu evento presencial. E aí eu falei, caramba, eu mal comecei a estudar, será que vale a pena nesse evento presencial? Aí eu falei, cara, eu quero ver o Herman olho no olho, cara. Que legal, mano. Aí fui. Aí as pessoas lá falando de simulador, de conta real, de gain, de loss. Eu falei, cara, não estou entendendo nada. Porque eu nem mal tinha começado a engatinhar nessa história aí. Entendi. Mas o meu objetivo lá era te conhecer. E, cara, fui lá e conheci algumas pessoas. Fiquei ouvindo aquela coisa toda pra poder assimilar. Tive um momento contigo, assim, muito rapidamente. Porque você estava super ocupado, tinha que dar atenção pra milhões de pessoas. Mas a gente, pelo menos, foi pra uma churrascaria junto, né? Foi, com certeza. Não, cara, eu tenho uma foto, se você me permite mostrar, que é meio que meu amuleto. Quando eu estou... Tem, pode mostrar, pode mostrar. Eu falo, caraca, meu irmão, a foto me veio. Que legal. Olha lá. Eu lembro dessa foto. Lembra dessa foto? Que legal, velho. Nossa. Lembra. Quando pra me dar força, eu vejo essa foto. Que legal, velho. Eu falei, cara, o Herman realmente, assim, é um cara excepcional. Não é porque eu estou falando aqui, cara, mas é de coração. Eu falei, pô, cara, é de verdade. O cara é humilde. O cara tem uma família maravilhosa. Você conheceu minha esposa também, né? Conheci, conheci. Legal, legal. E aí eu entendi o teu propósito, cara. Que eu sei que são perguntas que o pessoal faz aí nos teus stories. Pô, por que se você ganha desse jeito, por que você não bota mais dinheiro? Por que você só ganha isso? Por que não sei o que você... E eu, no início, me fiz essa pergunta também. Mas, cara, foi respondido a tudo quando eu te conheci pessoalmente. Falei, cara... Que legal, velho. Financeiramente, o Herman não precisa de nada disso. Aliás, eu acho até você um cara muito grande por estar perdendo, entre aspas, o seu tempo. Nesse teu propósito e transformando a vida das pessoas, cara. Isso é maravilhoso, entendeu? Que massa. A grana que você faz não é o que você mostra. Você não precisa disso. Você só quer mostrar ali a constância pra falar, galera... Exato. Eu tenho constância que ganha. Eu sei, eu entendo do negócio. Pode vir que eu vou te ensinar. Então, assim, eu entendi muito isso também do teu lado. Entendeu? Que massa, massa. Então, você só caiu mais ainda, assim, na minha graça e eu criei muito. Que legal, que legal. Você é um cara que fala de Deus. Você é um cara muito família. E eu falei, meu irmão, esse Herman aí, mesmo que eu não dê certo no treino, eu quero estar colado com ele, porque ele é minha referência. Que massa, velho. Nossa. Então, hoje você realmente é minha referência. Que massa, velho. Aqui em casa, todo mundo te conhece, cara. Meu filho de nove anos te conhece. Minha mulher te conhece. Eu só falo no Herman, Herman. Eles perguntam, papai, fiz quantos pontos hoje? Minha esposa pergunta também. Então, assim, todo mundo te conhece dessa jornada aí que eu estou contigo. Aliás, eu falo isso no Desate, né, cara? Eu falo, cara, senta com o seu expor, fala com o seu filho, ó, eu estou fazendo isso. Legal, sensacional. Está todo mundo torcendo a favor, cara. Isso é verdade. Sensacional. E aí, bom, aí eu fui no teu evento, aí voltei para casa e comecei a estudar Arena Desate. Aí eu fiz Arena Desate duas vezes. Acabei em meados de 2021, entrei no simulador. Comecei o simulador em junho de 2022 e fiz simulador até dezembro de 2022. Seis meses de simulador. Comecei fazendo, lógico, primeiro perdendo, aí fiz Estato Verdeiro, depois igualando, depois ganhando. Aquele processo normal, né? Mas fui tomando gosto do negócio. E, cara, chegava sábado e domingo, eu falava para minha esposa, eu falei, hoje não tem mercado, cara. Pô, que droga. Tem que ter mercado. E ela falou, meu amor, vai descansar, vamos sair. Eu falei, não, vamos sair, mas o mercado tem uma adrenalina, né, o Herman? Que faz falta quando você não... Pesão, cara. Mesmo sendo positivo ou negativo, é uma adrenalina que faz parte de você. E quando você gosta... É muito bom, cara. ...deito, você sente falta. Essa é a verdade. E aí, chegou em dezembro de 2022, e eu... Aí eu estava ali, eu faço a mentoria ou não faço? Você estava ali oferecendo a mentoria, faço ou não faço? E, cara, sendo bem sincero, dezembro e janeiro são meses que a gente gasta muito, né? A gente tem muitos gastos e tal. Eu ia viajar com a minha família. E não é um valor... No início, antes de eu fechar, eu falei, pô, não é um valor muito barato. E aí, compro ou não compro, compro ou não compro? Até que você, no start, falou assim... Pessoal, por que vocês não dão a mentoria de presente de Natal para vocês? Aí eu falei, caralho, é isso? Eu falei, é isso? Eu tenho que me dar de presente essa mentoria. E aí, cara, foi assim... O melhor presente que eu poderia ter comprado para mim. Foi top, não foi? Porra, depois que você faz a mentoria, você fala, nossa, isso valeu cada centavo, eu pagava o duro. É que antes de você fazer, você acha caro. Pensa se faz, não faz. Mas depois você fala, cara, valeu cada centavo e eu te digo, eu já estou pronto para fazer outra, viu? Porra, a mente explode, né, cara? Total, total. É a cerveja do duro, parece que as coisas se encaixam, entendeu? Você faz a... Mas olha só, Cristian, só para te cortar um pouquinho. Se eu pegar o que eu ensino na mentoria e colocar na arena e no desate, você acha que daria certo? Não, não dá. Não dá, cara. O cara não está preparado. É, como é que você vai fazer a pós-graduação sem fazer a faculdade, né? Não tem como, exato. Perfeito. E aí você tem ali as malícias da coisa, os detalhes das operações, que você fala, puta merda, é isso que estava faltando para mim? Ficou maravilhoso, cara. Na hora, na hora. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, a partir de janeiro, comecei na conta real. E estou na conta real até hoje. Uh, uh, uh. Que legal. Com um contratinho. Na verdade, a minha ideia hoje não é ganhar dinheiro no mercado. A minha expectativa é médio e longo prazo. Para você construir a sua carreira. Eu quero é ganhar mérito e ganhar ganhos, constância de ganhos, entendeu? É isso. Então, assim, tem dias que eu perco, tem dias que eu ganho. Trabalho, eu perdi e vamos em frente. É isso aí. E, cara, é o que você falou. Se você não desistir e fazer o que eu mando fazer, vai chegar lá. Vai chegar lá. Essa é a minha cabeça. Perfeito, perfeito. E aí, para completar, agora, na última live que você fez, que participou o pessoal da mesa, eu comprei o teste da mesa também. Em fevereiro, eu vou fazer o teste da mesa. Que legal, mano. Que massa. É importante para a gente se testar, né, cara? É, não se testar. Você está ensinando o seu subconsciente, né, cara? Porque você está pondo a prova parada, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Nossa, que legal. E, assim, hoje o instinto é realizado, porque, assim, a minha vida inteira, eu trabalhei em construtora. É bom, é bom. Dá um dinheirinho, dá um dinheiro. Mas sabe quando você não está realizado profissionalmente? Sim, sim. Feliz, assim, de coração. Sim, sei como que é. E eu estou assim na jornada. Imagina quando eu for um trader de alta performance, cara. Você está maluco. Vai ser, sim. Você vira uma máquina de fazer dinheiro, cara. Exatamente. Vai ser maravilhoso. Top. Você vai ver. Que legal. Você acendeu uma luzinha para mim que está... Deu uma travada. Espera aí que ele já volta. Voltou? Agora voltou, Cristian. Você falou assim, você acendeu uma luzinha para mim. É, hoje você acendeu uma luz para mim que estava apagada no sentido de realização profissional, cara. Então, assim, hoje eu sou... Que legal, que legal. Eu vou ficar falando aqui que eu sou grato para você, eu vou ficar falando a noite toda, cara. Grato demais a você, grato ao Maurício. Vocês, assim, são, assim, fora da curva, excepcional. Eu não tenho, assim, e para o pessoal que está aí, né, o pessoal de fora, eu não tenho obrigação nenhuma de estar te elogiando. Eu não sou... Não está ganhando nada por isso. Na verdade, eu sou teu cliente, né? Eu sou teu cliente. Exato. Exato. Eu poderia estar falando as coisas boas, as coisas ruins aqui. E, assim, eu só tenho a te agradecer, você é um cara abençoado. Cara, eu fico feliz. Muito obrigado pelo seu sucesso, que Deus continue te abençoando demais. Amém, amém. Que você merece, cara. Amém, cara. Deixa eu te falar uma coisa, Cris. Cara, eu nunca assinei uma carteira de trabalho, mas você vai ver que tem tudo a ver com o que você falou, porque outras pessoas vão se identificar também. Nunca assinei uma carteira de trabalho, nunca. Nem sei o que é isso. Nunca fiz uma, nada. Inclusive, no estágio, eu fiz civil, na engenharia civil. Eu precisava, no estágio lá, teve uma hora que o cara fez, eu precisava lá por conta daquele CEE pegar o estágio, eu fui enrolando, enrolando, fui fazendo teste e acabei não fazendo a carteira. Enfim. E aí, cara, quando eu terminei a faculdade, eu ainda, meu pai e minha mãe que me bancavam. Sempre me bancavam. E parte da faculdade, cara, junto com meu pai e minha mãe, era um pouco do dinheirinho do estágio que eu ganhava, porque pra engenharia eles pagam bem, né? O estágio, relativamente bem pra quem tá estudando. E também o esporte. Eu jogava a Bocha, eles pagavam um pouco da minha faculdade também. Então, foi assim. Aí, o que que acontece? Eu joguei no Pinheiros, sabe o Esporte Clube Pinheiros? Se você for lá no Pinheiros hoje, o Esporte Clube, você for lá dentro do Bolão, Boliche, Bocha, tem até foto minha lá. Ganhei campeonato sul-americano, campeonato estadual, uma porrada lá. Muito legal. Bacana, bacana. Aí, cara, o que que acontece? Eu entrei no mercado financeiro de cabeça. Fui, pá, cabeça, fui, fui. Me apaixonei pela parada e fui buscar conhecimento, a história que você já sabe. Foi aí. Quando foi em 2010, eu casei. Em 2010, eu casei. E quando foi em 2011, cara, eu tava há um ano, pensa só, um ano, casadinho novo. Tirei a Marina, cara. Tirei assim, teoricamente, ninguém tira ninguém, né? Aqui de Goiás, né, da cidade dela, levei pra São Paulo, mil e mil quilômetros. Ela nova, novinha, cara, tipo, a Marina tava com 20, 2010, 85, 25 anos, né? É isso? 25 anos. A filha é mais nova. Então, imagina, ela sofreu pra caraca e a mãe chorou um ano, só que a mãe contou pra mim há pouco tempo. Ela só contou pra mim há pouco tempo. Olha que louco. E é a mais nova, né? E é a mais nova diferente das outras, porque a mais velha tem 13 anos de idade, então você imagina. Mas foi muito bom. Tirou o mimo da mãe dela. É. Nossa, cara, imagina, né? E aí, um ano de casado, ela, cara, não é fácil o primeiro ano de casamento, você sabe. Você tem que adaptar, você tem que... Pô, a parada é louca. E aí, cara, eu tava em 2010, de 2010 a 2011, eu tava acordando 4 horas da manhã todo dia pra pegar, pra operar o mercado europeu. E eu tinha responsabilidade, porque eu tinha contrato com os bancos, eu tinha que acordar, era banho gelado ali. Grana alta, né? Grana alta. Exato. E tinha que fazer a parada acontecer, que eram milhões ali na minha mão, boa responsa. Era uma época, cara, que tinha uma galera da Europa que vinha pra cá. Marina conheceu, Maurício conheceu uma galera que vinha a dia dos bancos lá me visitar, cara, trazia mimos, aquelas coisas, clientes, uma porrada de coisa, é bem legal. E, cara, eu tava cansado, velho. Eu já tinha feito uma grana legal, eu tava cansado, cara. E quando foi 2011, cara, eu cheguei pro... Eu cheguei lá pro banco e falei assim, ó, eu quero parar, não quero mais, quero parar, já fiz uma grana. Claro que eu não falei isso pra eles, né? Mas eu já tinha feito uma grana, eu quero investir em outra coisa, quero fazer outras coisas e tal. E eles falaram, cara, não dá pra parar, você tem dois anos de contrato, não tem como. Eu falei, ó, eu vou parar de trazer clientes, eles param também, então vamos cumprir esses contratos e tal. Cara, quando foi 2013, julho de 2013, cessou tudo, parou. Cara, teve alguns clientes que eu tive que falar, ó, não dá mais, venceu. Não, continua aquela coisa toda. Aí comecei a empreender no físico, aí que eu quero chegar. Igual você, comecei a empreender no físico. Cara, compro uma participação numa empresa, uma participação numa... Cara, cheguei a ter cento e poucos funcionários. Nossa. Mano do céu. Só pra você ter uma ideia, o ano passado... O ano passado não, o ano passado é dois mil e... Não, em 2019, 2019 pra 2020 a gente gastou mais ou menos uns 500 mil só com processo trabalhista, uma porrada de coisa. Isso é um problema de quem empreende. Eu tenho uma empresa com 85 funcionários mais ou menos. Olha só que louco. Mas eu não... Mas, cara, no 500 mil, teoricamente, um negócio grande é nada. Só que eu comecei a pensar. Eu falei, cara, você é louco. Antes eu não tinha funcionário, não tinha... Não tinha chefe, não tinha sorte, não tinha porra, meu. Você tá maluco, velho. Você é louco. E aí eu falava assim pros meus sócios. Falei, cara, bota um advogado aí, vai você um ou outro de representação. Meu, eu não tô afim disso daí, não, cara. Mas tá energia com isso, né, Renan? Aí eu comecei a comparar, eu falei, cara, funcionário, não sei o que, não sei o que, pra faturar X. Aí tem processo. Aí não sei o que, eu fui fazendo, eu falei, você quer saber? Vou botar meu dinheiro aqui e vou botar meu dinheiro. Vou meter, vou trabalhar ele. Mas, cara, tinha aberto uma incorporadora. Você sabe o tanto de dinheiro que vai numa treca dessa. Faz a conta. Abri uma factory. Comprei uma participação de uma empresa que atende a Caixa Econômica Federal, cara. Você entrar no site da Caixa e você colocar lá, qualquer coisa que você for comprar micro-seguro, entra lá numa sede nossa em Brasília e em Barueri. Cara, comprei uma participação numa empresa de ouro na Flórida, nos Estados Unidos. Fui fazendo, mano, uma loucura, cara. Inversifiquei. Teve negócio que deu bom, teve negócio que ganhei dinheiro, teve negócio que, foi pouco, explodi, ganhou uns milhões, foi bem legal. E teve negócio que empatou e teve negócio que eu não perdi. Eu perdi. Natural. Só que eu falei assim, mano, eu sentei com a Marina, começamos a conversar, trocar ideia, amadurecendo ali o nosso relacionamento e tal. Eu falei assim, ó, cara, a pior coisa é diversificar esse negócio. A gente tem que focar numa única coisa só. Cara, fui secando as empresas, os negócios. Hoje, todos os negócios que eu tenho, já tenho vários negócios, mas tudo no ramo financeiro, tudo. Então, o educacional, aí você tem todo o educacional. Arena, desatementoria. Aí tenho participação numa corretora, aí tenho mesa proprietária, aí tenho negócio de crédito, tudo, tudo focado num negócio só. Por quê? Porque a galera que vem aqui, eu distribuo para os outros negócios. Então, eu não estou focando nesse mercado, construção, nesse, não sei o quê. Na coisa até ajuda a outra, né? Exato, no fato ajuda mesmo, de fato, entendeu? E são os mesmos sócios e tal, então é bem melhor. Cara, é difícil, velho, o que você passou. Eu tenho certeza, é muito difícil. Você trabalhar com gente é difícil, cara. É difícil. Uma das coisas que me encantou em trabalhar no Trader é isso, cara. É a liberdade de você trabalhar em casa. Porra, você estava trabalhando quando você viajou, cara. Eu falei, cara, isso é um sonho, cara. Isso é um sonho, cara. Isso é um sonho. Cara, você sabe que eu gosto pra caraca de um vídeo que tem lá? Eu até fixei nele, assim. Eu acho que eu fiz em julho do ano passado. Falei assim, ó, está fixado lá no meu perfil do Instagram. Falei assim, cara, eu estou na Europa. Olha quanto eu fiz hoje. Acho que quase 20 mil reais. Porra, cara, não tem pra ninguém, mano. Isso é sonho, cara. É legal. É muito legal. Agora lá em Nova York, o que eu ganhei lá, eu fiquei sete dias em Nova York antes de ir pro negócio, acho que foi sete dias. O que eu ganhei lá, praticamente pagou tudo, cara. Praticamente pagou tudo. Olha que maravilha. É, tudo. Tipo, foi no balanço. Claro que eu já tinha pagado antes, né? De uma coisa ou outra. Mas... Você vai depois. É, mas igualou o que eu ganhei na semana que eu estava lá. Saca assim? Então, é... Cara, não tem pra ninguém. Tem duas coisas que comprovaram quando você operou de lá. Uma, a tua liberdade geográfica. Exato. Que maravilhoso. E a segunda coisa que comprovou, que é uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu pra você também, cara, é o teu comprometimento com a galera da arena. Numa boa. Você viajar com a tua família e você tá na arena, no hotel, esperando que a tua família acorde e tá ali comprometido com a gente, cara, na boa, isso não tem preço. Isso não é o que qualquer um que faz, cara. Você podia, assim, numa boa, chegar e falar, ó, eu vou viajar, galera, tô de férias, em fevereiro eu volto. Tá ali, tá operando, tá tendo uma dúvida pessoal baixinho, pra não acordar a sua esposa que tá dormindo, tá ali, tá operando. Cara, isso é... Você é fora da curva, meu irmão. Sinceramente. E é legal porque aqui, do meu lado, as duas filhas já sabem, já aprenderam a parada, entendeu? Então, isso já faz parte do nosso dia a dia, entendeu? Agora, aqui, do lado de cá, eu compartilho uma coisa com você, eu acho que eu já até falei, não sei se você estava ao vivo ainda, segunda, quarta, segunda, terça e quarta eu trabalho pra caraca, que nem louco, é reunião o dia inteiro, mas quinta, sexta, nem marcar reunião, cara. Quinta, sexta, sábado, domingo, cara, é... Pode ver, quinta-feira você já sai pra jantar pra família, quinta, sexta, mesma coisa, sábado, domingo, eu vou na igreja, focado na família, cara. Claro que eu posto, a maioria das coisas, a equipe que posta, né? Mas é isso, cara, porque não adianta você ganhar dinheiro e ter liberdade, né, cara? Exatamente. Tem que aproveitar, né? Exato, tem que aproveitar. Agora, cara, é uma profissão... Uma profissão sensacional, cara. Na hora que você vira uma máquina de fazer dinheiro, você senta ali, você olha, e você fala assim, cara, agora não, agora não, vai lá, toma um café, agora não, não tá legal, não tá como eu quero. Opa, agora tá ficando legal, tá como eu quero. Eu quero passar esse DNA pra vocês que estão aqui, pra vocês que são meus alunos ou não. Esse é o DNA. Você precisa ter a hora que você quer e a hora que o mercado tá entregando. A hora que você quer é o nível de preço que você quer comprar e é o nível de preço que você quer vender. Se você quer comprar naquele nível de preço, é o que você quer. Mas o mercado tá entregando ou não? Peraí, deixa eu ver. Já tá no nível de preço que eu quero. Deixa eu olhar. Ah, peraí, não, cara. Não, não tá legal, não. É onde eu quero, mas ele não tá... Puh, passou direto, eu não quero. Não é o que eu quero. Aí você vai esperar uma outra oportunidade. O que acontece muito com a galera que tá iniciando é o seguinte. Tá 9 horas da manhã, o cara... 9 horas. Nossa, olha como ele tá subindo. Ai, 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 vou subir. Vou comprar, comprei. Aí o mercado vai... Ao contrário. Por quê? Já acaba o cara. Acaba o cara. Toma o primeiro stop. Às vezes nem toma o stop, faz médio. Ferra tudo. Já era. Entendeu? Por conta de ansiedade, por conta de pressa. Não, espera a estrutura de preço. Espera o princípio e fundamento. Espera o nível de preço. Vê a região que você quer alguma coisa. Ah, você quer o quê? Quero comprar? Então, peraí, deixa eu olhar se ele vai entregar a compra. Se ele entregar, você vai pra cima. Isso é incrível. Eu acho que isso é jornada, né, Herma? Acho que todo mundo é ansioso. Eu fui muito ansioso, eu fiz muita besteira. Médio pra trás eu nunca fiz isso, mas eu já fui muito de sair clicando, fazer o overtrade. E você vai caminhando, você vai começando a escolher os melhores trades, não entrar em todo momento. Então, realmente, assim, é jornada. Não tem jeito. É tempo de tela e que a gente vai adquirindo todo esse conhecimento, ganhando paciência, escolhendo melhores as coisas. Exato, exato. Exato, exato. Cara, é o seguinte, vou dar duas dicas pra você. Você já sabe disso, mas como a gente tá com uma audiência aqui legal, deixa eu ver quantas pessoas aqui, ó. 200, estamos com 300 pessoas aqui ao vivo. Bacana. É o seguinte, não tem tempo, assim, que fala assim, ah, cara, dois anos... Não. Tem gente que em três meses, tem gente em seis, tem gente em um ano. Eu demorei dois anos. Só que foi um dois anos, não é assim, dois anos, virei uma máquina de fazer dinheiro. Eu demorei dois anos e eu olhava, eu falei, caraca, agora eu tô entendendo o que eu preciso fazer. Irou o negócio. E fui conquistando, mérito, fui crescendo, fui escalando, fui indo, o negócio aconteceu. Mas, cara, é incrível. Eu tenho alunos que o cara faz arena desate em três meses, quando é no quarto, quinto, o cara tá num nível que eu olho e falo, cara... Como é que pode ir? Porque aí, ao mesmo tempo, eu paro pra pensar e falo assim, cara, quando eu comecei, não tinha simulador, o cara tem. Não tinha tabela de evolução, o cara tem. É outra condição, é outra época, né, cara? Agora, vai ter gente que vai demorar dois anos e meio, três anos? Cara, com certeza vai. Só que tem uma coisa boa nisso. Se você demorar pouco, se você demorar muito, a coisa boa é, coloca uma expectativa médio e longo prazo. Isso é importante, senão você não se desenvolve. E a coisa boa é, todo mundo pode. Independente se é três meses ou independente se é três anos, não importa. Importante é chegar, né, Renan? Importante é chegar. Exato. Importante é chegar, não importa a velocidade. Mas quando você chega, meu irmão, você muda a sua vida radical mesmo. Mas radical. Radical. Você tem uma leveza no corpo, você tem um negócio... É muito louco. A parada é muito bom, cara. É muito bom, porque depois que você entende o que você tá fazendo, você começa a alavancar. Você começa a conquistar mérito. Você vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força. Daí um pouco você fala assim, cara, eu preciso adicionar mais dinheiro. Você adiciona e você conquista mérito e vai, vai. Daí um pouco você fala assim, caraca, olha o quanto eu tô fazendo por dia. Olha o quanto eu tô fazendo por semana, por mês. Vai buscando como eu te entregue. Aí você escala, aí não tem jeito, aí é um absurdo, entendeu? Agora, Herman, a pergunta, cara, serve até pra você, mas você já sabe. Cara, como que eu faço pra ter consistência, cara? Pra conquistar essa consistência, pra conquistar esse mérito, né? Existem duas coisas mais importantes dentro da profissão de e-treino. A primeira coisa é, tudo que é visual é técnico. Então, se você olhar no gráfico, você tá olhando, é visual, é técnico. Você olhar a região que você quer comprar ou quer vender, de acordo com o princípio, fundamento, estrutura de preço e nível de preço, é técnico, é visual. É visual. Ou seja, você tá dentro do seu carro, você tá olhando pra marcha. Você sabe que é visual. Quando você coloca pra frente assim, é a primeira. Joga pra trás, é a segunda. Você tá olhando lá, inclusive tem até um desenhinho. Agora, você hoje, depois de seis meses, um ano, dez anos de motorista, você olha pra aquele negócio? Não olha. Você só vai, mano, mano, e é automático. Soltar o embreagem com a mudança de marcha é tudo automático. Então, o visual... Exatamente. O visual é fácil, cara. Você olha lá, você sabe. Onde é a quarta, Christian? Peraí, deixa eu olhar. Opa, você joga pra cá e puxa pra trás. Tá escrito, tá desenhado lá. Christian, onde é o nível de preço que você quer comprar? Do jeito que tá aí. Ah, eu quero comprar aqui, ó. Mais barato possível. De acordo com o princípio, fundamento, tudo. Beleza. Agora, não é só isso. É aqui também. Quando você ensina o seu subconsciente, você tá mudando as marchas automáticas. Primeira, segunda, puxa o freio de mão, não esquece o freio de mão. Já joga a seta automática. Agora, quando você tá começando, você fica olhando no espelho. Mas, peraí, deixa eu ver se tem um motoqueiro. Aí você fica olhando. Não. Depois que você virou automático, é só o reflexo aqui. Opa, tem um motoqueiro aqui. É só o reflexo. Seu subconsciente aprendeu. Aqui é a mesma coisa. Então, tecnicamente, é o visual. Você sabe o nível de preço. Você quer só abrir o tela aqui, o nível de preço. Você sabe o que quer comprar, o que quer vender. Agora, você ensinou corretamente o seu subconsciente? Daí, quando você ensina o seu subconsciente, aí, cara, você vai pra um outro nível. Porque você faz isso de maneira automática. Sua percepção fica apurada, sua reação ao mercado fica apurada. Aí você faz isso de maneira automática. Por isso que eu não confio em... E é real, é fato. Ah, mas tem... Não tem. Cara que vende sinal, call, setup. Esquece isso. Por quê? Setup pode ser bom pra mim, mas pra você não vai ser. Por quê? Porque o meu emocional é um, o seu é outro. Eu sou scalper, você é location. Eu tenho X de financeiro, você tem Y. Eu tenho uma ansiedade, você tem outra. Eu tenho um problema na vida, você tem outra. Aconteceu alguma coisa quando eu era criança, você foi outra forma. Por quê? Emocional, subconsciente treinado. Cara, disciplina, a sua é uma, a minha é outra e blá, 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 blá. Por isso que eu não confio em estratégia, setup, essas coisas. Eu confio em quê? É a gente que é o nosso subconsciente. Exato. Eu confio em quê? No subconsciente treinado. É o que eu confio. É o que eu confio. Aí está a consistência. E não em parte visual, e não na técnica, e não no que você olha. Não é olhar o candle padrão lá que você vai ficar milionário. Não é isso. É você saber escolher o melhor no momento certo, no nível de preço certo, de acordo com a velocidade certa, blá, 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 blá. Se fosse assim, estava muito fácil, né? Fechou o terceiro candle, entra e bota. Aí era todo mundo milionário. Exatamente. Mas qual o nível de preço melhor? Qual a maior probabilidade a seu favor? Tem um conjunto de coisas técnicas, pontuais, também subconsciente, mental, disciplina. Que é a outra parte que talvez, talvez não, é a mais importante. Então, dessa forma, você vai conquistar o que é a sua consistência, né? Porque se não fosse isso, cara, é só você entrar aí na internet, bota no Google aí, ó, ganhar dinheiro com dólar, com mini índice, com ações. Você vai ver vários setups aí. A linha que cruza para cima, pode conquistar. Quando cruzar, meu irmão, é o... Sei lá, a bola de neve encantada. Você pode comprar, meu irmão, bota stop aqui, que é batata. Quando cruzar para baixo, abaixo da linha tal, de 200, não sei o quê, blá, blá, blá. Pode vender, que é batata. Aí você vê um monte de coisa que você vê por aí, né, cara? Mas não é isso, cara, não é isso. Isso daí é... Se eu entro no trade, você entra no mesmo trade, só que eu seguro, você não segura. Eu estopo, você não estopo. O que adianta? Não adianta nada. Então, o que manda é isso aqui, ó. É a cabeça, é o subconsciente, é a disciplina que você precisa aplicar ali naqueles exercícios, naquele dia a dia, né? Sendo coerente com o parâmetro positivo, negativo, parâmetro de tempo. Ou seja, tudo que é pontual você precisa ser, é matemática, 2 mais 2 é 4, 1 mais 1 é 2, é matemática, aquilo você tem que ser regra. Porque se você não fugir dessa conta, né, do 1 mais 1 é 2, você não fugir, aí ao longo do tempo aquilo vai virar hábito. Virou hábito, entrou na cabeça, já era. Aí não tem para ninguém, você vira uma máquina de fazer dinheiro, é impressionante. Trazer matemática a nosso favor, né? É. É isso. Show de bola. Christian, olha só, vamos lá, para a gente acabar, eu gosto assim, cara, eu amo o papo de trader direto, essa enrolação sem nada. Depois a gente vai, antes, aliás, antes de você responder essa sua pergunta, é o seguinte, a gente tem 219 pessoas aqui, mas só tem 108 likes. A galera acha que não gostou. A galera acha que não gostou da nossa conversa aqui. Se gostou, mete o dedão nesse like aí, que senão você não vai ver a pergunta que eu vou fazer para o Christian. Tem que dar like, pô. Like, 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 galera. Ó, por que dar like? Eu vou te explicar. Porque quando você dá like, o YouTube vai falar assim, nossa, que legal. Aquela live do Herman, cara, é uma live que está tendo um período legal, tem 224 pessoas ao vivo aqui, fora cento e pouco ali no Instagram. Mas, cara, só tem 110 likes, a galera não está gostando. Quando tem 229 pessoas do jeito que tem agora e tem mais de 200 likes, tem os 219 likes, o YouTube vai falar, caraca, velho, a galera está gostando. Então, eu vou mostrar esse conteúdo para mais pessoas. E quando ele mostra aqui a nossa live para mais pessoas, mais pessoas são transformadas, mais pessoas gostam do conteúdo, mais pessoas vêm para o educacional, mais pessoas vão falar assim, cara, que legal, esse cara de alguma forma mudou a minha vida. E por aí vai. Então, mete o dedão nesse like aí, né, como forma de remuneração aí por esse conteúdo, por essa conversa, por esse papo de trader aqui. Manda o dedão nesse like. Cristian, olha só, minha pergunta para você é o seguinte, cara. Você está trabalhando no seu negócio, cara, você sabe disso, eu sou contra você sair dessa parada. Não é o momento, não é a hora. Por quê? Porque você tem o seu filho, sua esposa, você tem o seu final de semana para comer sua pizza e seu churrasco. Você precisa apagar suas contas. Internet, precisa apagar suas coisas. Então, não faça isso, você já sabe disso. Agora, quais são os seus planos, cara? Não, eu quero continuar porque, cara, eu sou sócio do negócio, puta, show de bola. Eu quero só trabalhar de manhã. Ou não, cara, na hora que eu arrebentar, eu só quero viajar, vou vender minha empresa, sei lá, cara. Quais são os seus planos quando a sua coisa acontecer para você, cara? Cara, na verdade, eu não pretendo hoje sair da minha empresa porque eu consigo adaptar as duas coisas. Eu tenho o trader de manhã cedo, de nove a meio dia, aí eu almoço e depois eu resolvo as coisas da empresa. Se eu conseguir atingir o parâmetro positivo ou negativo mais cedo, que às vezes acontece nove e meia, dez horas, a partir daí eu já consigo resolver as coisas da empresa. Então, hoje, eu consigo conciliar as duas coisas. Então, tudo assim, eu não penso em me desfazer da empresa, não. Mas, cara, sinceramente, depois que tiver uma liberdade financeira, eu acho que a segunda coisa que eu vou querer ter é a liberdade geográfica. E a liberdade geográfica, eu não consigo tendo que trabalhar presencialmente na empresa todos os dias. A minha esposa gosta muito de viajar, por exemplo. Então, cara, eu não sei, mas eu acredito que eu deva, sei lá, vender a minha parte na empresa e curtir mais com a minha família em outros lugares. Poder chegar, ó, Renan, eu estou indo em Goiânia aí, vou almoçar com o tio. Vou tomar um café. Então, assim, isso para mim também é outra coisa que não é preço, é valor, sabe? Você dá valor para a tua vida. Porque isso aqui é só de passagem, né, Renan? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, acho que, de fato, a gente faz muito plano, 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 mas, cara, tem que viver um pouco o dia de hoje, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Tem que curtir a família, curtir os pais, a esposa, os filhos. Isso. Perfeito. Cara, olha só. Todo dia de manhã, cara, eu tenho ali a minha regrinha. Normalmente eu opero três horas. Às vezes passa um pouco, mas não é o que eu quero que vocês façam, tá? Por que que não é? É, mas, pô, você está ensinando uma coisa. Não, cara, eu estou em um outro nível. Eu quero que você faça certas coisas para chegar onde eu estou, beleza? Fiquei claro nisso. Mas é o seguinte, cara, olha só. De manhã, se eu parar aqui para sentar e fazer a parada, sentar na arena ao vivo, sem fazer mentoria, sem nada, eu vou, faço minha grana aqui, cara, à tarde, teoricamente, é ociosa, entendeu? Você, como um trader, naturalmente, você é um cara empreendedor, cara. E você ser empreendedor, é difícil você não ter outra parada, entendeu? Outros investimentos, outros negócios, outras empresas. Então, isso que você está falando, eu acho animal. É isso aí, que sair da empresa nada. É um negócio a mais e de manhã você senta o dedo, faz dinheiro, embete mais lá e, enfim, por aí vai. Eu acho animal. Quanto mais fonte de renda você tiver, quanto que é melhor, né? É lógico. Pô, tem o trader, tem lá a Enor, que eu estou na Enor também. Já transferi todos os meus criptoativos lá para a Enor, tirei da Binance, botei na Enor. Você está lá também, que massa. Eu comprei BLF lá no evento, cara, presencial. Nossa, que massa. Cara, que top, velho. Que top. O Rodrigo é fera também, né, cara? É outro monstro. Cara, ele é um... Você sabe... Você viu lá a história dele, ele é um mago da cripto no Brasil, né, cara? Ele que criou o mercado Bitcoin, ele que criou a Foxbit, ele que participou de transfero, dessas paradas grandes aí. Meu, ele tem contato com o dono da FTX, com o dono da Binance. O cara já deu palestra de cripto na Rússia, na China, em todos os lugares. O cara é fera. Você viu que um dos sócios agora lá é o Luiz César Fernandes, né, velho? O cara que lançou o BTG Pactual. Então, cara, é um negócio que tem tudo para ser animal. Hoje eu fiz uma reunião. Como eu te falei, eu fiz quatro reuniões hoje. Uma das reuniões foi com um sócio meu que estava lá dentro da Enora hoje, né? A gente estava falando de um outro negócio. Eu era de Enora, de outro negócio. Falei, e aí, o Rodrigão está aí? Falei, cara, o negócio está bombando aqui. Gente para todo lado. Falei, que legal. Continue assim. Brincando, né? É maravilhoso. Mas, cara, é uma parada louca. É muito top. É muito. Não, cara, onde você está, eu estou junto. É nativo, eu estou nativo. É na Enora, eu estou na Enora. Não tem essa. A gente tem que estar cercado de pessoas boas, né, Renan? Essa é a verdade. Cara, mas o crescimento, cara, em qualquer área na vida, principalmente no empreendedorismo, depende de quem que você está, quem são suas referências, quem que está com você, qual mesa que você está sentando. Essa é a verdade. Qual mesa que você está sentando. Então, eu sempre acreditei nisso, né? Eu fiz um vídeo esses dias, cara, que foi o seguinte, eu falei assim, ó, qual mesa que você está sentando, cara? Quem que você está ouvindo? As pessoas, muitas vezes, da família, são pessoas que nunca conquistaram nada e ficam falando, pô, será que dá certo? Será que é verdade isso? Mas tem risco, cara. O cara nunca foi... Sem risco não tem dinheiro. Esquece. Não tem day trade, não tem negócio, não tem empreendimento, não tem nada. Tem que ter risco. Risco é o que traz a fortuna. Então, você está com pessoas cercadas dessa forma ou pessoas que estão em um outro patamar e que você tem elas como referência ali, que está no seu network, que está com os mesmos objetivos. Pô, Herma, não tem o network? Cara, eu também não tinha. Sabe o que eu fazia? Eu comprava livro e sentava o dedo para estudar. Livro. Pá, pá, pá. Pode ver, cara. Eu gosto de livro para caraca. Esse aqui é um dos livros que eu gosto para caramba. Certo? Poder de ciclo, né? Aí, olha ele aí. Poder do subconsciente. Tem esse. Dentro do desate, entrega o mind, entrega o segredo da mente milionária, o poder do hábito, uma porrada. Doze livros tem lá dentro, né? E aí, cara, livro, livro. Pô, não tem um network ou tem network, mas, cara, livro é um network. Livro é você entender a mensagem daquele cara que já chegou num certo nível ou mental, espiritual, ou de negócio, ou de finanças, ou de qualquer coisa. Então, você sempre está aprendendo. O mundo digital facilitou muito isso também. Você está cercado de pessoas que você quer, que já alcançaram o que você quer, né? O presencial ficava muito difícil. Imagina quando é que eu ia ter um contato com você no presencial. Ou nunca. Não ia nem te conhecer. Exato. Você nem ia lá no evento porque você não foi no... Exato. Porque você não foi no... O digital conhecido. Você pode ter referências, assim como você é a minha referência na parte de finanças e tal. Eu tenho, na verdade, três pilares de vida que eu costumo falar para a minha esposa, né? Eu tenho a minha família, eu tenho você e tenho o pastor da igreja. Que legal. Qual igreja que você é, Cristian? Eu sou da Evangélica, da CB Rio. Sim. O meu pastor é o Pastor Pedrão. O cara é excepcional. Que legal. Eu sou da Presbiteriana, você sabe, né? Eu nem sei. Meu irmão é pastor presbiteriano, cara. Baneiro. Falar nisso, ele até me mandou uma mensagem hoje. Eu nem tive tempo de responder ele, cara. Que falha, velho. Enfim, daqui a pouco eu vou responder meu WhatsApp. Ele falou assim, ô, me liga quando puder. Cara, não pude até agora. Que louco. Cristian, vamos ver aqui, vamos ver umas perguntas aqui dessa galera aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Galera, não vai dar para ler todos, mas vamos ver. Pessoal, vale a pena o curso do Hermann? Alguém aí comprou? Beleza. Essa aqui foi uma pergunta, vale demais. Cuida. Poxa, se vale, bababá, bababá. Não é curso, é faculdade. Boa, boa, boa. Maurício, daqui uns dias... Não é curso, é faculdade. Boa, Maurício, Monei Machine. Daqui uns dias sou eu, papo de treta. Tairone, Hermann, você é foda. Um abraço, Tairone. Puta merda. Tairone tá arregaçando também. Boa, Tairone, parabéns. Cursos qualquer um tem, por aí. Alina mais desate a faculdade. Boa, garoto. O like é uma forma de mostrarmos gratidão por enriquecer. Galera, mete o dedão nesse like aí. Falta 19 pra bater a audiência, hein. Vamos lá. Meu plano é mudar a realidade. Vamos ver, Hermann. Hermann de Goiânia. Tô morando em Goiânia, Machado. Minha esposa é goiana. Sempre muito produtivo em todos os seus conteúdos. Hermann, você é fera demais. Obrigado, Felipe Lemos, meu brother. Meus dois filhos, 17 e 21, estão o ano. Que legal. Vivemos uma luta no mundo espiritual todos os dias. Temos que pedir livramento do mal. É verdade, Renan. Muito orgulho de você, Hermann. Obrigado, Israel. Nós achamos que temos o controle, mas é barato. O barato da vida é que ninguém tem controle sobre ela. É verdade. Só Deus, cara. Hermann, é totalmente diferenciado, abençoado. Fora da curva, muito bem lembrado. E BLFX tá lá na quietinha, né? Enor, boa, azul, cá. Somos dois. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Encontrar quem te apoia. Depois, vamos lá. Eu nem comprei a muita gente. Segredo, proteja, benção. Amém. Hermann, haverá evento no final do ano? Cara, durante o ano inteiro vai ter alguns eventos aí. Beleza? Eu tenho Deus, família e trabalho. Boa, Hermann. Você de Goiânia? Já respondi. Esperando a Hermann dar um café com os alunos de Goiânia. Tá boa, Daniela. Que legal, Daniela. Você é daqui, é? Que show. Fiz muitos cursos, mas a arena me levou a outro patamar. Boa, Leandro. Alguém sabe que oculta o valor do preço naquele comando de compra e venda de gráfico? Cara, não entendi nada. Boa noite. Falo um pouco da mentoria. Logo estarei lá. Não estou dando dinheiro. Gostaria de pergunta, porque aposto de seguir todos os dias cinco a seis contas. Pedi para me seguirem todos e vender fórmula mágica. Cuidado, ô roubo, Eno. Tem muito fake, cara. O único Instagram oficial é aquele que tem 144 mil. Tá bom? É o único oficial. Toma cuidado, mano. Mestre e amigo Hermann. Sidney! Quase o estilo do Sidney aqui em Goiânia essa semana. Semana passada, aliás. Obrigado, mestre. Cantidão. Os encontros ao vivo são muito fera. Hermann pura ouro. Boa, garoto. Sua mentoria para iniciantes, porque não sei nada. Daniel, não faz a mentoria, Daniel. Faz a formação Arena, mas desate e depois vem a mentoria, tá bom? Obrigado, Hermann. Caraca, não tem pergunta. Você opera junto com a gente no curso? Não. No curso eu só te entrego o que você precisa, Hermann. Não o que você quer, o que o mundo fala aí fora. Só o que você precisa, tá bom? Você é top demais. Tamo junto. Lion of Wall Street. Daniel Deter. Cara, Daniel Deter falou Lion of Street. Daniel Deter é brother. É brother do Nabi. Tive reunião hoje, que é meu irmão também. Cristian, você escalpa, eu não... Enfim, tá fazendo grana também. O Deter que eu tô sabendo. Boa, Deter. Hermann, quero uma camiseta do By Mercadinho. Boa, Paulo Borges. Me inspira em você, Hermann. Você é o pai do trailer. Que isso, cara. Não sou nada disso, não. Mas obrigado por se inspirar em mim. Eu tô feliz. Curso Arena é top. Hermann, você paga previdência privada, já que trabalhou CLT? Não. Não precisa disso, Renan. Não, Renan. Dia 7 é mentoria. Mestre-se embora pra outro nível. Boa, Márcio Lauro. Que live. Deus abençoe vocês. Valeu, André Favoreto, meu brother. Valeu, Alisson. Que Deus continue. Hermann, escreve um livro sobre trader virada de chave. Tiago Lima. Vou escrever, cara. Que eu não tive tempo ainda. Hermann, sou CLT, por isso eu não tenho tempo de acompanhar o mercado ao vivo. Começa a Arena Desate, faz a diferença mesmo ser no simulador de madrugada. Sim, Leandro, faz. Leandro Borges, faz na condição que você tem, da forma que você tá, do jeito que você tá, sem dinheiro, não faz a parada, mano. Senão você nunca vai sair da CLT. Boa noite, Desate em andamento. Qual capital inicial você indica? Depois que fizer a formação, você vai começar com no máximo mil reais. Me cadastrei, porém, ninguém entrou em contato comigo. Me cadastro novamente, eu espero. Se cadastra novamente, então, Roboeno. Quero entender mais. Hermann, comecei agora, comprei a Arena Desate, mas eu olho o gráfico do simulador e estou perdido. Quanto tempo pra ele abrir na mente, para os gráficos, estou... Cara, faz a formação, Fabiano. Módulo a módulo, que vai ser tudo isso daí, vai ser respondido. Módulo a módulo, sem pular nada. Beleza, seria interessante gravar uns vídeos destacando a agressão dos players, TT, principalmente nos três níveis de agressão. Talvez pra termos uma ideia, visto que isso é uma percepção diferente. Eu não uso isso, Israel. Mentoria top, só tenho a agradecer. Boa, Cleston. Cleston tá na sua mentoria, hein, Christian? É. Dá uma boa pra galera da mentoria. Boa noite aí pra galera da mentoria. Show de bola. Só pra vocês entenderem, quando a pessoa faz Arena Desate e depois vai pra mentoria, na mentoria, o grupo, tá, fica pra sempre com eles. Pode ir almoçar, jantar, fazer live, fazer o que eles quiserem. Trocar ideia e tal. A recusa de preço, você espera? Não, cara, não é esse tipo de pergunta que eu quero aqui. Você pode comprar apenas Arena e após o Desate? Sim, pode, Tribério César. Começa pela Arena e quando puder, faz o Desate. Pena que um conteúdo desde tão educacional de motivação, temos poucas pessoas. Tamo junto, Moisés. É, mas com esse mercado lateralizado por esses dias, você está fazendo muito escala pelo queixo. A loqueixo é mais difícil, né, Renan? Não, Renan. Entendeu? Tamo aqui. Boa, Fernando Viana. Christian, cara, sensacional. Sexta-feira eu vou estar ao vivo na Arena. Sexta-feira eu estaria ao vivo na Arena. A partir das nove horas da manhã. Quero ver vocês todos lá. Deixa eu ver, parece que tem alguém me chamando aqui. Deixa eu ver quem que é. Não, não tem, mano. Nada vitalício aqui, mano. Desate há dois anos, mano. Estou assistindo aqui, contaminada pela Herminha, mentor do meu esposo. Que legal, Daiane Borges! Beleza. Vou chegar na mentoria, já vejo lá. Quem indicaria para quem quer estudar price action a fundo? Cara, não sei. Não uso price action, tá bom? Tá, isso aí, caro. E só que a CLT e não tem muito tempo, eu recomendo que comece. Eu já fiz assim. Arena mais desate e aos poucos estou operando no horário do almoço, nas folgas. O importante é começar. Boa, Saulo. Perfeito. Por me dar algumas referências. Vamos fazer isso, adquirir tudo. Quanto custa. Show, bom. Descanso. É isso aí, mano. Deus abençoe a vida de vocês. Cristian, muito obrigado por contar a sua história. Contar a sua evolução, seu crescimento aí na profissão day trader. Cada um tem o seu tempo. Coloca a sua expectativa lá na frente. Para você é mais fácil, porque você já tem o seu trabalho, sua conta paga, tal, tal, tal. Cara, você tem a característica total. Eu já te falei isso. Sempre falo para a galera. Tem a característica total para ter muito sucesso no day trade. Amém. E tem sucesso por dois motivos. A pessoa que precisa de dinheiro rápido não tem sucesso, porque ela se auto-sabota. Ela não tem as contas pagas, ela quer tirar do dinheiro, ela não tem condição. E segunda pessoa, é aquela pessoa que desiste. Porque cada um tem um tempo. Você já viu aquela referência do... Tem duas pessoas. Uma pessoa em cima e uma embaixo. Essa aqui está cavando. E aqui está o diamante, né? Você já viu? Ela vai cavando, ela chega aqui, falta só um pouquinho para chegar. Esse aqui vai até o final, pega o diamante. Não desistiu. Só que para cavar, tem gente, cara, que vai cavar isso aqui em pouco tempo. Tem gente que vai demorar mais para cavar. Só que ele vai chegar. Essa é a parada. Não pode desistir. Só desiste quem não tem, teoricamente, as condições de mentalidade e financeira que você tem, que outros têm, entendeu? Isso é louco. Agora, não estou falando que tem que ter grana. Estou falando que tem que ser rico. Não. Estou falando que tem que ser planejado. Um trabalho que pague as suas contas já é suficiente. Não precisa ser rico. Não importa. Se você ganha 2 mil e gasta 5, aí é difícil. Entendeu? Você vai querer tirar dinheiro do mercado. Mas se você ganha 2 e gasta 2, está ok. Porque você tem as contas pagas, você só estuda com a expectativa lá na frente. Aí, as coisas começam a acontecer porque o passo a passo é claro do que você precisa fazer. Como você precisa ensinar seu subconsciente, aprender, treinar e evoluir, entendeu? Então, você tem tudo para crescer. Parabéns, Cristian. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês aí. Quem não deu like, manda o dedo nesse likeão aí que eu estou gostando. Vocês que estão aqui no Instagram, caramba, 80 pessoas aqui no Instagram. Obrigado pela audiência de vocês. Cristian, um minuto. Deixa uma saudação para essa galera aí e já agradeço todos vocês aí. Galera, eu só queria dizer para vocês o seguinte, deem o primeiro passo. Se vocês estão pensando o que deve fazer, se faz, se não faz, cara, dá o primeiro passo da forma que puder. Depois você dá o segundo, depois você dá o terceiro, mas faz acontecer porque isso muda a vida. Mudou a minha, está mudando a minha. Eu sou muito grato, Herman, a você por tudo, tá? Eu estou junto, cara. Obrigado. Estou de bola. Sabe que, só para acabar, cara, uma frase que eu achei muito louca que um cara me falou uma vez, não, vários, só que cada um falava de um jeito, que é o seguinte, o cara falou assim para mim, isso, cara, me mantei com força. Todo dia eu lembro disso. Ele falou assim para mim, Herman, obrigado pela arena, pelo desate. Eu posso um dia não ser um trader, mas, cara, que eu sou uma pessoa melhor, um homem melhor, um pai melhor eu sou, por conta dos livros que eu li, por conta dos vídeos que eu via de você, por tudo que eu acompanhei. Cara, só isso, só isso, já me dá força para caraca para continuar, só isso. Precisa ter resultado. Se o cara foi transformado, independente, se foi trader, pô, beleza, o objetivo final maior, que é o que todo mundo quer. Mas se ele foi transformado de alguma maneira, com alguma palavra, alguma ação, alguma coisa, já está com a minha missão cumprida, com o meu propósito cumprido. Certo? É pura verdade, é pura verdade. Eu posso falar uma frasezinha legal também aqui? Vambora. Eu sempre gosto de pensar nela. É simples, mas eu acho que leva ao pensamento. Os meninos fazem o que querem. Os homens fazem o que precisa ser feito. Então, eu acho muito importante isso, cara. Muito importante. Os meninos fazem o que querem. Os homens fazem o que precisa ser feito. Independente se é difícil, se não tem dinheiro, se tem problema, não importa. Faz o que precisa ser feito. Sempre tem um jeito. Sempre. Ah, não tem dinheiro. Isso é desculpa. Sempre tem um jeito. Pega água, cinco reais, compra lá duas águas. Vai para o farol, vende. Pega o dinheiro, compra quatro águas. Vai indo. Tudo tem um jeito. O problema é que você não quer ir para o farol, né? Então, esse é o problema. Certo? Galera, boa noite. Muito obrigado. Christian, espera aí um pouquinho porque eu quero falar com você. Beleza? Galera, boa noite. Valeu você que está no Instagram. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Você que está aqui no Instagram, no YouTube. Deus abençoe a sua vida. Muito, muito obrigado. Tamo junto. Faz o que precisa ser feito. Tchau. Valeu. Até mais. Tchau. Obrigado. E é isso. O que você achou do nosso Papo de Trader de hoje? Não esqueça de me contar lá no Instagram, arroba hermangrebe, o que você achou. E se você curtiu nossa conversa e quer dar um passo adiante e fazer parte da minha formação de traders, Arena Mais Desate, para você que está começando do absoluto zero ou que ainda não tem consistência em ganhos, não deixe de me acompanhar no Instagram e de se cadastrar na lista de espera que está lá no link da minha view. Ok? Valeu. Até o nosso próximo Papo de Trader.